Espírito, quatro do momento Pererém não se engaia vai Fica de см equally Toca de� My Quanto, pai, quanto, pai, quanto, pai? Fica de quatro, cabos no chão Mostra que tá preparada Athrafado, olha a braquete que eu vi iffance Çok fun, é pra quem Jardim de Pedro Dias e Veto Pedro de Pedro Quatro Muitas Quatro Muitas Quatro Muitas Fica de quatro Fica de plates, apartments, kids Fica de plates, plates, plates Tem que pegar de quadro com a pochão Mostra que tá preparado Safado, olha a braquete que eu pego de fãs Safado, pega a braquete que eu pego de fãs Safado, pega a braquete que eu pego de fãs Esse é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão